Boa tarde, meus príncipes, minhas princesas. Como vocês estão? Vocês estão bem? Chegamos à nossa aula da quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Vamos para a nossa oração? Cinco dedos nessa mão, como as cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. A gente vai fazer uma mágica, bem rapidinha agora, e vai aparecer aí, bem pertinho de vocês, com a nossa televisão musical. Vamos lá? A gente vai dar um pulinho, rapidinho. Um, dois, três e já. Ui, foi ligeiro, só vocês. Vamos cantar uma música? Que música a gente vai cantar, hein? Qual música? Vamos cantar a do ônibus? A do ônibus está aqui, do lado. Vamos cantar? A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda pela cidade. O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O passageiro sobe e desce pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade E a buzina? Como é que a buzina faz? A buzina faz bi, 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 bi A buzina faz bi, 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 pela cidade Ah, mas o Nini se assustou. Como é que o Nini faz? O Nini faz uê, 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 uê Uê, 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 uê O Nini faz uê, 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 uê Pela cidade A mamãe faz sh, 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 sh A mamãe faz sh, 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 sh Pela cidade Pela cidade Vamos para a nossa chamada E hoje é com a imagem de vocês Vamos lá? Manoel e Manoel Severino. E a nossa revisão de hoje é as cores. Quais foram as cores que a gente aprendeu? Preste atenção. Azul. Que linda! A vermelha. Bem forte, né? E a amarela. Azul, vermelho e amarela. Vamos ver aqui uns exemplos. As cores agora não saíam. Sai na minha cabeça. As cores saíram agora. E a gente vai explicar agora a vocês. Esse piloto aqui é que cor? Azul. Olha só. Esse papel é que cor? Azul também. Vermelho. Uma coisa vermelha. Eita, olha. O piloto Tia G é vermelho também, ó. Presta atenção. Ele é vermelho. Nossa, que legal. E a amarela? Vocês estão vendo a cor amarela por aí? Ui, isso não é melhor não. Onde é que tem o amarelo aqui? Olha! A amarela da cor da blusa de Tia G. Amarela, azul, vermelho e amarelo. Vamos agora fazer um colorido bem divertido com as cores que nós revisamos. Olha só. Olha só. A nossa primeira atividade vai ser colorir a chapéuzinho vermelho. Vermelho. Então, vocês vão pintar a chapéuzinho vermelho. Olha aqui. A roupinha dela de vermelho. Prestem bem atenção, hein? A mamãe vai estar ajudando vocês aí. E a próxima atividade... Hoje é bem light, tá, gente? Bem light mesmo. Vai ser só pintura. A próxima atividade... Olha só. O Smurf. Que cor é o Smurf? Azul. Vocês irão pintar o Smurf de azul. Aqui os pezinhos, o rosto e a mãozinha dele. E aqui a roupinha dela vocês pintam do jeito que vocês quiserem. E de amarelo? Quem será que a gente vai pintar? Olha! Quem apareceu aqui, ó. São os Minions. Os Minions são amarelos. Vocês irão caprichar nessa pintura, tá certo? Com o giz de cera ou com o lápis normal, tá bom? Bem colorido. E a próxima atividade vai ser colorido. Vocês irão utilizar apenas as cores que nós aprendemos. Azul, vermelha e amarela. Vocês irão procurar uma forma de colorir aqui só com essas três cores. Essa imagem e essa imagem aqui. Vocês irão colorir com as cores que nós aprendemos. Que são as cores primárias. E em seguida tem uma coisa bem legal pra vocês. Bem legal mesmo. Vocês gostam da Chapeuzinho Vermelho? Vocês lembram que Tia a gente contou a historinha da Chapeuzinho Vermelho? Olha só. Quebra-cabeça da Chapeuzinho Vermelho. E a gente tá mandando pra vocês. A mamãe vai recortar com a tesoura sem pouso, tá mamãe? E vocês irão montar, tá bom? E agora com a cor azul. Que nós já montamos o quebra-cabeça vermelho, não foi? Agora com a cor azul, Tia a gente mandou os dedoches. Lembram que Tia a gente já mandou pra vocês? Só que era do Baby Shark falando sobre a família. Agora é sobre a cor azul. A mamãe vai recortar, passar cola nessa parte branca. Que você soltar nos dedinhos de vocês. Que legal, não é? E por final, a nossa última atividade. Que não é bem atividade, né? É mais brincadeira. Olha só. Que divertido. Os Minions. Eles estão em um quebra-cabeça. A mamãe vai recortar também. Lembrando que é com a tesoura sem ponta. E depois vocês irão embaralhar tudo e depois vão montar. Eu quero a foto, viu? Dos dedoches e dos dois quebra-cabeça, tá bom? E por hoje é só. Revisamos as três cores que aprendemos. A azul, a vermelha e a amarela. Sai todo mundo aqui, né? Sai que eu quero dar a cháula dos meus alunos. Saiu já? Saiu já, não foi? Tá bom. Espero todos vocês na nossa próxima aula de amanhã, quinta-feira. Eita, quinta-feira é dia de filme. O que será que vem por aí? Quinta-feira. A aula bem divertida, cheia de coisas legais. Se cuidem da riquezinha, a gente está se cuidando daqui. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estudem com a gente.